Sai Felipe Melo, vai descansar o Felipe Melo, o capitão, tá ganhando forma física, não tem necessidade de forçar Terance, Danielzinho, Lima, David Braz, Antônio Carlos, Renato Augusto, que é aniversariante, inclusive aniversário do Renato Augusto hoje Justem, Lele, Felipe Andrade, Diogo Barbosa e Felipe Alves, essas opções do professor Fernando Diniz para o decorrer da partida Felipe Melo, Felipe Melo trabalha com André André para Paulo Henrique Ganso, Marcelo de primeira categoria, John Arias, Martinelli, John Arias de pé em pé, sobe o flu, marcação forte em cima, Lucas afasta De perna canhota, tira o perigo Mais uma vez, recomeçando o Fluminense com Paulo Henrique Ganso Ele gesticula, pede movimentação, Marcelo aparece e recebe pelo lado esquerdo John Arias, Keno, Marcelo, Ganso Mais uma com o Marcelo Girou na bola, corta a luz, Martinelli, John Arias, dentro da área, colombiano, cruzamento, nas costas do Lucas de novo Rodrigo Dantas mata o André com o Diogo André de novo para Renato Augusto Renato participando desse gol, né, o levantamento dele Para a cabeceada do Lele, a bola que sobra para o Cano Se livraram da marcação e bateram de canhota para deixar o torcedor do Fluminense louco na cabeça Renato, John Arias, Keno de letra, Ganso, Keno, Arias de pé em pé, Arias deu no gol, Leandro Encaixa para ficar com a bola Você desmorona ali emocionalmente, toda aquela sua luta de muitos e muitos minutos Aquele suor todo que você deixou, aquilo cai por terra Então o Fluminense nessa hora agora é ter a tranquilidade e vai aparecer aí novos espaços Para ele poder talvez aumentar para o mínimo 2x0 e ficar mais tranquilo Mas a luta do Sampaio Corrêa durou aí, mas não tem jeito Água bola e pedra dura, uma hora a bola ia entrar Ganso Ganso faz o passe para o Diogo Barbosa Diogo Diogo para Renato, entendeu? Deu para ouvir bem a instrução Ganso vai de 5 Essa é a instrução do Diniz para ele, para ele se posicionar como O 5 ali, como esse primeiro volante da equipe do Fluminense André, Diogo Barbosa Lateral da grande área, cruzamento para trás A bola bate na marcação Sobrou com o John Arias Devolveu o cano, fora! Martinelli André trabalha com o Renato Augusto Vem crescendo o Fluminense no jogo, buscando o seu primeiro gol na partida Diogo Barbosa Ganso Ganso mais atrás para o André André trabalha com o Martinelli Martinelli de novo com o André André para o Renato Augusto Renato pode soltar no Ganso, é o que ele faz Canhota, boa, John Arias para tabelar A bola acaba voltando, de novo é do Renato Renato por elevação, tentou conectar no Lelê Não consegue desviar bem Cano Olha o gol saindo o Germancano Ooooooooh! Ooooooh! Ooooooh!